Olá queridos filhos e filhas de fé, o ritual de hoje é na corrente do oriente é poder contar com a energia dos bons mentores desta corrente para termos o desbloqueio daquilo que é nosso imagine você sendo um possuidor de grande quantia no banco mas esse valor está bloqueado por situações adversas por questões essas que você desconheça mas o que você sabe é que você não está podendo fazer uso da quantia que é sua mas que está bloqueada vamos imaginar que a sua prosperidade hoje encontra-se bloqueada por influência de energias de inveja jogadas em seu caminho você tinha tudo na vida, mas de uma hora para outra todos os seus sonhos e objetivos ficaram congelados você sabe que você foi vítima de inveja de olho gordo, olho grande sobre você mas você não tem forças para conseguir se desminciliar dessa situação vamos imaginar que você era bem sucedido sabia exatamente o que queria tinha forças para realizar todos os seus sonhos só que de um tempo para cá por mais que você se movimente, parece que você mais entra em crise, em dificuldades, em endividamento é como se você estivesse em um campo de areia movediça por mais que você se movimente, pouco você consegue em resultados eu, pai Francisco Borges, estou aqui hoje para poder te ajudar com esse ritual na corrente do oriente para ativar a sua prosperidade para você que deseja mais da vida para você que sabe que não nasceu para ficar contando moedas e muito menos vivendo endividado e sem forças para se movimentar porque por mais que você se movimente poucos resultados você vem alcançando é um ritual para a gente encaminhar na energia poderosa energia essa possibilitadora de resgate daquilo que é seu você tem no mundo espiritual a prosperidade a seu favor você tem no plano espiritual pelas suas atitudes, por ajudar as pessoas por ser uma pessoa honesta, crédito o que nós temos que fazer agora é desmaquiar esse crédito nós temos que resgatar tudo aquilo que é seu e fazer que toda essa energia negativa seja advinda por inveja, orgulho ou magias possam de fato se afastar de você e você alcançar os seus objetivos enfim, o povo do oriente pode nos trazer aquilo que queremos desbloquear aquilo que sabemos que precisamos mas que não temos hoje condição de resolver sozinho primeira coisa, pegue uma vela amarela nesta vela amarela que é uma vela de sete dias você vai segurá-la em suas duas mãos e vai mentalizar ó povo do oriente nesse instante coloco a vós todas as minhas intenções de progresso de conquista e de devolução de tudo o que era para ser meu e me foi roubado ó povo do oriente firma esta vela pedindo a vossa corrente que derrame sobre mim a prosperidade que eu mereço coloque a vela mentalizando aquilo que você quer aquilo que você precisa ver acontecendo em sua vida você vai oferecer a eles dois tipos de frutas e sete quantidades de cada uma dessas duas variedades de frutas aqui eu tenho tâmaras a tâmara é uma fruta rara rara não por não ser encontrada mas porque quem planta tâmara não pode tâmara uma árvore que produz tâmara precisa de pelo menos 90 anos para dar os seus primeiros frutos não são frutos bonitos como esses são frutos pequenos então ela é uma fruta rara porque ela traz consigo a necessidade do tempo para que ela possa ser um fruto como este você vai colocar num prato sete tâmaras mentalizando sete pedidos envolvendo a sua prosperidade peça com fé a corrente do oriente peça com fé o que você está precisando peça com verdade aquilo que você sabe que é seu por direito mas que por algum motivo está travado e você não está conseguindo atingir a conquista daquilo que de fato você merece você vai oferecer a corrente do oriente sete damascos reafirme os sete pedidos que você fez enquanto estava colocando as tâmaras frescas no tanto para deixar de ser no tanto para deixar de fazer que você vai fazer Ofereça duas taças com água e mel. Ou duas taças de champanhe claras ou duas taças de vinho tinto suave. Ofereça a Corrente do Oriente com toda fé, intensidade e verdade de seu coração. O que é a Corrente do Oriente com toda fé, intensidade e verdade de seu coração. O que é a Corrente do Oriente com toda fé, intensidade e verdade de seu coração. ou o incenso de relva tibetana. Hoje eu acendo o incenso de relva tibetana. Mas se você tiver dificuldade, pode colocar no lugar da relva tibetana o incenso de mirra. Acenda a vela amarela de sete dias e ofereça a Corrente do Oriente. Mentalize por cinco minutos o seguinte pensamento. Recebo na força da Corrente do Oriente tudo o que é meu por direito. A partir desse instante receberei a prosperidade, a abundância, a riqueza e o progresso em meus caminhos. Após cinco minutos de mentalização, deixe essa oferenda dentro de sua casa durante sete dias. Após os sete dias, você recolherá as tâmaras e os damascos e colocará em um jardim ou em um vaso de planta em seu quintal. Caso não tenha jardim ou vaso de planta em sua casa, pode depositar em uma praça ou em um parque. Coloque embaixo de uma árvore bonita, uma árvore vistosa. As duas taças com vinho, você pode derrubar o vinho na pia, abrir a torneira e mentalizar que tudo o que estava ali causando dor está indo embora definitivamente de sua vida. O restinho da vela que sobrar no pires, você pode jogar no lixo. É importante deixar claro, todos os dias, durante os sete dias, você vai acender uma vareta de incenso e voltará a mentalizar por cinco minutos diários durante os sete dias que o ritual ficará em sua casa este mantra, esta mentalização que fiz com vocês.